Música Olá meus picotinhos e minhas picotinhas do Youtube, tudo bem com vocês meus amores? E o destaque da semana da vovó Benta é o seguinte, sem programa no SBT, Patrícia Bravanel vai parar na Globo. Contratada como apresentadora do SBT, há sete anos, Patrícia Bravanel está cada vez mais longe de retornar à TV com um programa social. Desde que o Máquina da Fama acabou, a filha de Silvio Santos não ganhou mais nenhuma atração para chamar de sua emissora paulista. Em entrevista para o programa TV Fama, durante o leilão beneficente do Instituto Neymar JR, Patrícia contou que não há projetos para esse ano e que deve permanecer apenas no jogo dos pontinos. A ideia inicial era encaixá-la no domingo, mas para isso, Celso Portioli ou Eliana teriam que deixar a programação ou ter a duração dos seus programas diminuídos. Esse período mais óbvio fez com que ela pudesse participar do talk show LADNIGHT, do canal de TV por assinatura Multishove. No seu Instagram, ela agradeceu a oportunidade e revelou ter conhecido o projeto. Imagina eu na Globo. Então, hoje eu fui. Gravei o LADNIGHT com a inteligentíssima Tata Vernetk. Amei a oportunidade de conhecer o Projac e participar desse programa super divertido junto com o meu sobrinho Chovemã, Tiago Abravenel. Foi demais. Escreveu ela na legenda das fotos publicadas. E vocês, o que acham? Deixem os seus comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativem o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço da vovó Benta e até mais. E aí E aí E aí